O curso de pós-graduação MBA em Gerência de Projetos da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora teve início no dia 6 de setembro com uma aula inaugural, apresentado pelo professor Mauro Dias de Carvalho, coordenador de pós-graduação da instituição. Na ocasião, o docente apresentou a grade de disciplinas e o projeto pedagógico. O curso tem por objetivo capacitar profissionais em nível especializado para atuar no mercado de trabalho. No decorrer das aulas serão apresentados cases, exemplos e abordagens diferenciais de projetos que demandam ações no mundo globalizado. Os interessados em ingressar nos cursos de pós-graduação podem acessar o site www.fsma.edu.br e fazer a pré-inscrição.